Fala, meus amigos! Professor Roberto Girão. Tô passando aqui pra dar uma dica super importante pra você, aluno do JUS 21, para a UAB Primeira Fase envolvendo Direito Tributário. Gente, hoje nós vamos dar uma dica sobre um dos assuntos que é mais cobrado pela banca na prova de primeira fase, especialmente as espécies tributárias, mas de uma forma mais individualizada nas taxas. As taxas encontram uma previsão constitucional no artigo 145, inciso 2º da Constituição Federal, mas elas também estão previstas dentro do Código Tributário Nacional, nos artigos 77 a 80 daquele instrumento legislativo. As taxas se dividem em duas espécies que são bastante cobradas aí no exame da ordem. As taxas de poder de polícia, essas taxas trazidas pelo artigo 78 do Código Tributário Nacional, são aquelas taxas de fiscalização administrativa, onde a administração pública, através de um órgão de fiscalização, limita o interesse do particular em prol do interesse público. Essa taxa, como a gente já falou, encontra a sua previsão legal dentro do artigo 78 do Código Tributário Nacional. A segunda espécie de taxa que nós temos são as taxas de serviço, trazidas no artigo 77 e também no artigo 145, inciso 2º da Constituição. Essas taxas de serviço, para que elas sejam cobradas, elas precisam de três requisitos de forma acumulativa. Primeiro, que o serviço seja público. Dizer que o serviço é público, significa dizer que o serviço é de competência da administração pública, mas também prestado pela administração pública, pela própria administração pública, seja através da administração pública direta, seja através da administração pública indireta. Caso o serviço seja de competência da administração pública, mas prestado por um particular, você não terá a cobrança de uma taxa. Porém, você terá a cobrança de um preço público ou de uma tarifa. Então, esse é o primeiro requisito. O segundo requisito, o serviço precisa ser específico. Roberto, o que significa dizer que o serviço é específico? Você consegue identificar o tipo de serviço que está sendo prestado naquela situação. Por fim, o serviço público, ele precisa ainda ser divisível. Dizer que o serviço é divisível, significa que você precisa identificar quem são todos os beneficiados por aquele serviço e quanto cada um dos beneficiados se beneficia daquele instrumento, daquele serviço prestado pela administração pública. Consequentemente, para que o serviço seja divisível, você precisa mensurá-lo. Se você consegue mensurar, você consegue dizer que o serviço é divisível. E aí, meus amigos, tem um instrumento legislativo que sempre cai, que a banca adora cobrar, que é a chamada taxa de iluminação pública. Taxa de iluminação pública foi tão questionada que chegou ao STF. E o STF foi lá e consagrou pra gente. Até é um serviço público, de competência da administração pública e prestada pela administração pública. Até é um serviço específico. Eu consigo identificar que o serviço prestado é a iluminação pública. Porém, não é um serviço divisível, pois eu não consigo identificar quem são todos os beneficiados e quanto cada um daqueles está se beneficiando pelo serviço de iluminação pública. Por conta disso, o STF declarou como inconstitucional a taxa de iluminação pública mediante a súmula vinculante número 41, onde a Constituição Federal foi emendada, criando o artigo 149-A, que trouxe a chamada COCIP, Contribuição Social de Iluminação Pública, de competência dos municípios e do Distrito Federal, que substitui essa taxa. Então, caiu iluminação pública na tua prova, somente a contribuição social de iluminação pública poderá ser cobrada. 149-A da Constituição.